só faz parte aqui já. É, o negócio aqui é doideira. É muito, é muito factual, né? Muito momentâneo e tal. E aí meu, tô assinando já. Tá assinado, muito bem. Eh, Fábio, eh, o Fábio que eu digo, o Jabá. Eh, você veio aqui hoje em Itapitininga pra fazer também uma agenda do sindicato, é isso? Sim. Nós, eh, tivemos a última reunião com o governo, eh, no dia quinze, dezesseis de agosto e a reunião não foi muito boa porque não veio o que era pra vir, né? A regulamentação, valorização e então nós estamos mobilizando categoria, né? O governo disse que até agora o dia trinta dia de de até setembro ele apresenta o projeto, pode ser amanhã ou até o dia trinta. Já estamos no dia doze, né? De setembro, então tem mais aí dezoito dias e nós estamos indo em todas as unidades prisionais fazer assembleias porque se realmente não formos valorizados e tudo mais, nós iremos aí por um movimento, né? Paredista e teremos que mostrar realmente mostrar pro governo do estado de São Paulo que nós existimos, que nós somos valorosos, que nós também merecemos ser valorizados, tem investimento, como acabei de falar aqui, é uma profissão que segundo a a OIT, né? Organização Internacional do Trabalho diz que nós somos a segunda mais perigosa do mundo e até por conta que eu já demonstrei aqui que abala muito o psicológico e nós temos que com o tempo criando mecanismo para não ficar doente e aí, né? Teve vários problemas, você acompanhou o processo, várias promessas na campanha, a categoria acreditou, noventa por cento da categoria votou no Tarciso e nós temos esse embrólio e agora a gente tá indo pra base preparar onde eu tive em Guarulhos, né? Fiz uma assembleia em Guarulhos, fiz assembleia em São Paulo já, fiz em Campinas, fiz em Tabaté e tá cada dia mais aglomerando porque o pessoal assim, e olha como que é interessante, a categoria tá decepcionada, né? Porque assim, a pessoa vota eh em alguém esperando que, claro, o governador não governa só pra nós, a gente entende que ele tem o estado de São Paulo, nós entendemos que ele pegou vinte e oito anos de PSDB, só que foram feitas promessas, né? E e ele valorizou a PM e a civil, ele disse que a segurança pública é importante pro estado de São Paulo e nós que estamos nesse contexto, nós que protegemos a sociedade, não estamos, não estamos também sendo devidamente valorizados. Então. Da última conversa que não tiver ou não mudou nada? Ainda não mudou nada. Nós estamos aguardando aí, inclusive a gente aguarda aí o convite da Casa Civil porque a hora que convidar, né? A última reunião foi muito tensa, né? Porque quando o o secretário da Casa Civil, o Arthur Lima, fala que que não vim, não tinha o projeto porque nossa a nossa a penúltima reunião foi em vinte de junho e foi marcado pro dia dezesseis de agosto. Então, e a palavra ali que estaria pronto o projeto. E aí chega no dia dezesseis de agosto e o dia nós temos usado uma palavra que se caso não tivesse nada, era bom nem chamar a gente. Mas o que eu não consigo entender é o seguinte, aonde é que tá o problema? Até agora eu não consigo entender isso. Pô, eu penso o seguinte, o governo não pode? Era melhor chegar e falar não posso e vamos negociar isso pra alguma determinada data, sei lá, eu não sei exatamente, eu não consigo entender aonde é que tá o problema, os caras tão enrolando vocês, o que que tá acontecendo, Jabá, na tua opinião? Então, o interlocutor, a pessoa escolhida pra, pelo Tarcísio, pra comandar a SAP é um coronel. E mais uma vez eu quero dizer aqui que eu não tenho nada contra a polícia militar nem contra coronel, né? Hoje nós temos um coronel que chama Sérgio Streifinger, então o Marcelo Streifinger e que tem a sua equipe de coronéis e tem mais cento e onze PMs na SAP e eu também eu acho um absurdo. Primeiro é o que o Tarcísio descumpriu dele mesmo, que foi que foi que cada passo teria uma pessoa técnica. Então, eu, pelo que nós temos conversado aqui, feito os debates dentro do sindicato aqui, da nossa diretoria, nossa assessoria jurídica, também política, é que o que realmente sabe o que faltou? Tem um policial penal na SAP. Milton, se eu chamasse você como radialista pra comandar a SAP, o que que você, como que, como que seria pra você lá? Provavelmente eu ia defender a radiodifusão usando a a pasta da SAP. É, cê entende isso? Então, na verdade, porque nós fizemos um grupo de trabalho pra polícia penal, que foi, fizemos apenas três reuniões e foi muito produtivo, nosso sindicato, nós entregamos lá um material vasto e teve entre os debates e o projeto quando teve a última reunião em abril, o projeto era um, porque eh, eu ainda acredito, eh, se desoficiei o Tarcísio e a Casa Civil, porque eu não tô entendendo a dinâmica, o Tarcísio fala alguma coisa, o nosso secretário fala a outra. Hum. Então, eh, aí sim, foi feito uma, todo um discurso que o nosso aumento viria junto com da PM e da Civil, não veio. Foi feito um discurso que o nosso aumento viria só com a Polícia Penal regulamentada. Aí veio o seis por cento agora em junho como de todas as categorias. E aí, e aí assim, eh, o que tá faltando, o que tá, o que tá pegando pra nós, que eu tenho, aí tá, eu tenho pela convicção, pelas cagadas e ilegalidades que o nosso secretário já cometeu. Ele tá perseguindo, abusando da autoridade com cinco policiais penais, ele proibiu o sindicato de entrar nas unidades prisionais, ontem mesmo em Guarulhos, só posso entrar até a administração, estamos tomando eh eh as as devidas, né? Medidas jurídicas contra ele, ele tá respondendo de abuso de autoridade, já denunciamos ele lá no STF, então, eh, nós estamos chegando agora, meu Tão, numa numa, e aí eu espero que o Tarcísio agora, como ele já demonstrou, que o Tarcísio eu percebi que ele não tem problema de voltar atrás, ele já teve algumas falhas, que ele retornou, voltou atrás, e eu espero que realmente ele, 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 é assim, né? O governo funciona assim, você tem seus secretários, você, eles ficam trabalhando em paz, mas a partir do momento que tá tendo um problema, é, ontem eu falava com o assessor do Tomé Abduch, né? Com o Ricardo Estela, e também falei com o Estela, com o Danilo Balas, porque tá na hora deles começarem a olhar, peraí, tá acontecendo algo aqui na SAP, por quê? É assim, então, o caldo tá fervendo. Aliás, o Tomé é grande apoiador de vocês, né? Sim, o Tomé Abduch, o Danilo Balas, são os únicos deputados até agora, da base aliada, nós temos o deputado Reis do PT, que que é coordenador da frente parlamentar, nós temos uma reunião na frente parlamentar segunda-feira, e também tá nos ajudando, só que a gente sabe que o pessoal da esquerda, eles, ele não tem um acesso ao tarcismo, mas também são deputados que que estão ali, né? Fazendo algo pra que que o sistema personal possa evoluir, porque como nós dissemos aqui no início, é um sistema que que precisa ser olhado, porque quando ele explode, Milton ontem saiu, eu não tenho os números corretos ainda, mas na última saidinha, saíram trinta e três mil presos, na última saidinha, e com certeza ele ia ter saído mais ontem. Ontem, quer dizer, na penúltima, né? A última foi ontem. É, a última foi ontem. Na penúltima saiu, na penúltima saiu os trinta e três mil. E e aí o que me admira agora, eu até acabei de mandar pra você, que eu recebi uma denúncia, é que veio uma ordem do secretário, né? Pras unidades que que os presos quando saem, alguns são monitorados. E não era uma frase simples assim, que não era pra monitorar preso. Ou seja, sem tornozeleira. Sem tornozeleira. E quem são os presos hoje, como tem poucas brasileiras, quem são os monitorados? Crimes sexuais e os caras do PCC, os caras cabulosos. E aí, aí a minha pergunta pro governo, a gente vai hoje vai sair umas reportagens aí, eh, o governo do Tarcísio acabou de colocar, né? Implantar um projeto pra monitorar Cracolândia, lá, os que, o medida cautelar, acabou de colocar um projeto agora que vai monitorar quem sair da custódia, né? O cara que se foi libertado, foi custodiado. Aí, nós que já estamos trabalhando, cuidamos um setor importantíssimo, temos uma inteligência muito boa dentro da SAP, que ainda também não é tão valorizada assim, não tem tanto investimento, pelo menos assim, fazemos um trabalho muito bom lá dentro da SAP. E como que os nossos presos, as pessoas que são importantíssimas serem, porque o estuprador, ele é um doente. Ele vai voltar a estuprar, a minha, a minha cidade lá tem um sistema aberto de, 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 que é só de Jack, como a gente fala na gíria, e já teve casos do preso trabalhando que estuprou mulher lá no bosque da cidade. Então o cara sai pra rua, ele sai como um caçador de novo. Então tem que ser monitorado. Então nós oficiamos, nós, nós, calma aí. Vamos lá. Vamos tentar entender aqui. É. Tá dizendo pra mim que na saídinha de ontem chegou uma ordem do governo do estado de São Paulo, dizendo que não era mais pra monitorar preso nenhum. A, a ordem veio do secretário dele, do Marcelo Streiching. Quem repassou a ordem foi um diretor lá da, da inteligência. Mas esse é o fim do mundo. Eu, eu toquei um ofício na SAP ontem, né, na segunda-feira, até agora não me responderam esse ofício. E a ordem é, tá, e não é denúncia, eh, não é denúncia fundada, porque eu sou um cara muito coerente, Milton. Eu não, eu não sou traíra e ontem, tá, falei que o Tomé abriu cedo, falei com o Danilo Ballas, eu falei que eu queria entender. O Tomé teve com o D-HIT anteontem, aí tá, os números da segurança pública aí estão melhorando o estado de São Paulo, mas peraí, segurança pública é só SSP? E só, é só SSP, é só civil e militar? É, mas vamos ser justo, né? O D-HIT não tem nada a ver com isso. Não, ele tem nada a ver com isso, mas assim, aí vamos pegar o gancho. Aí ele tem a ver porque nos bastidores dizem foi ele que colocou o Marcelo Streifinger lá, foi indicação dele, do Marcelo Streifinger. Então assim, aí nós, não, mas assim, aí eu quero fazer a comparação, aí a SSP faz um trabalho excelente, tá aí, aí tá, inclusive essas fornecedoras que foram pro SSP num convênio no mês de março, pra monitorar o regime aberto, que que inclusive quem for fornecer a tecnologia e treinamento da polícia militar, né, que tá que tá tocando isso, somos nós, que nós temos o SECOP, que é um setor que faz o monitoramento dos presos, e todas as mulheres também tem esse monitoramento, e agora é, é, é assim, qual é o projeto? O projeto é acabar com a SAP? É, a SAP deixa de existir? Ela deve demonstrar que ela não tem mais uma utilidade? Porque, peraí, nós queremos fazer o nosso trabalho bem feito, Milton, mesmo com tudo que eu disse aqui, super notação, déficit funcional, crime organizado, já tem quanto tempo que não tem uma rebelião? Nós seguramos o rojão, nós doamos a nossa vida, doamos o nosso sangue, pra proteger o Estado, porque essa é a nossa função, né, é proteger e servir. Fabio, é, conta uma coisa pra mim, eu sempre escuto falar que o PCC, ele não somente está dentro de todo o sistema prisional brasileiro, mas sim, já tá fora, inclusive, tem outros países que ele já tá presente. É possível ter um controle e um combate ao PCC com a estrutura que a SAP tem, se fizer uma boa inteligência com tudo aquilo que se tem, porque eles estão presos ali dentro, então dá pra se controlar e dá pra se combatê-los. É possível fazer isso? Você enxerga isso? Bom, é uma pergunta bem, bem interessante e eu vou tentar resumir que deve ser, dá pra fazer um podcast de doze horas, mas, primeiramente, de segurança pública tem que deixar de ser pauta política. Segurança pública não é pauta de esquerda nem de direita. Perfeito. Segurança pública é, está na constituição, né, e é um direito de todos e nós temos que encarar todos os seus administradores, governadores, presidentes do Brasil, prefeitos, vereadores, deputados, tem que começar a encarar com algo sério, não é a minha pauta, não é a pauta de todos, porque mais uma vez, sem segurança pública, ninguém sai de casa. Sem segurança, tá dois mil e seis, foi um grande exemplo disso, falhou tudo, por quê? Porque o governo não acreditava quando o sindicato denunciava lá no passado, ó, os presos tão se organizando depois de noventa e dois e tão criando um partido, eles diziam não, diziam não, negavam, aí estourou dois mil e seis. E aí todo mundo, aí sim, foi construído um arcabouço de várias situações, de vários mecanismos, foi criado, né, o aí tá, nós temos o RDD, aqui, aqui, que inclusive as prisões federais foram baseadas no RDD aqui de São Paulo. Sim. E aí nós não podemos perder essa mão. Tem como combater, sim, o o o organizado. É, primeiramente, aí eu falo, onde esses caras tão? São Paulo, São Paulo, nasceu aqui e investimento, aí tá, a polícia penal, quando nós brigamos lá quinze anos pra colocar na emenda da constituição, foi justamente pra nós termos esse poder que nós já temos de polícia, pra poder investigar lá dentro, pra poder ter um uma inteligência melhor, equipamento, tecnologia, e é claro, investir naquele que está fazendo esse serviço. Porque hoje, inicial, Milton, é, 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 três mil e quinhentos reais, o ASP, o AIVP, é, dois mil e novecentos reais, o oficial de que você entrevistou aqui, o oficial operacional, mil e quinhentos reais. Ó, é, uma pessoa, acabou de mandar aqui no zap da rádio, pede pra não ser identificada, creio eu que ele deve ser um AVP ou um ASP, então, por favor, não coloca a tela do computador, não, no vídeo, tá, Ferrari? Mas tá mandando assim, um, me parece ser uma assinatura de e-mail, tá? Eh, essa assinatura de e-mail tá assinada pelo diretor do centro de segurança, eh, do Departamento de Inteligência de Segurança Penitenciária, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, o nome é Luiz Gonzaga de Oliveira Júnior, foi esse que cara que assinou o e-mail e tá escrito o seguinte, por determinação do senhor secretário, informa aos senhores que na saída temporária do dia doze de setembro, os reeducandos não deverão ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Tá aqui. Mas. Eu estou com o documento na mão aqui. E que mais? E que mais, Milton? Tá, é uma linha, mas porque, aí tá, cê vê que uma, que é uma, é, é, é o que eu falo, Milton, hoje na SAP tem aquele típico coronel, que que o que que os coronéis são dentro numa, numa instituição, no, numa Polícia Militar? Ele fala e todo mundo obedece. Sim. Não tem contestação. E agora o que o Stryfinger e a sua equipe tá encarando, que a SAP não é quartel. Não é quartel aqui, é, nós respeitamos sim todas as autoridades, desde quando, porque eu, eu, ontem eu pedi explicação, segunda-feira, segunda-feira, ou até hoje, não me veio explicação sobre isso, tanto é que eu tô indo pra imprensa fazer a denúncia, porque ele não me respondeu. O que que tá acontecendo? Porque se o governador prega que a segurança pública tem que funcionar, como que um secretário da SAP dá uma ordem pra não monitorar estuprador e não monitorar vaccioso. Acabamos de conseguir aqui isolar só a mensagem, pode colocar agora, ô Ferrari, é, tá ali, ó, mensagem do governo do estado de São Paulo, é, sei identificar evidentemente, não, tá, não tá errado, é alguma coisa, Ferrari, nós estamos vendo o negócio do YouTube no ar, filho, agora sim, por favor, aumenta isso, coloca a tela cheia aí. Ferrari, põe a tela cheia, por favor. Fábio, vocês correm risco de vida ali dentro? Muito, muito. O dia todo? Açaí, agora sim. Tá aí, ó, a tela cheia. Vamos lá. Por determinação do senhor secretário, informo aos senhores que na saída temporária do dia doze de setembro, os reinducandos não deverão ser monitorados por tonorzeleiras eletrônicas. Atenciosamente, Luiz Gonzaga de Oliveira Júnior, diretor do centro de segurança do departamento de inteligência e segurança segurança penitenciária da Secretaria da Administração Penitenciária, eh, governo de São Paulo, tá aí. Milton, você como cidadão, doutor Fábio, o que vocês acham disso? O que que vocês entendem? Não tá pra minha cara, não. Não tá pra minha cara. Cê entendeu? E aí eu fico revoltado porque assim, Milton, eu amo o que eu faço. Ser policial penal, ser policial civil e militar no Brasil não é fácil pra ninguém. Não. É, geralmente quem, quem, as pessoas que vão é porque tem vocação. Perfeito. De combater o crime organizado, de manter a ordem, a segurança, disciplina e como que eu encaro? porque, aí tá, esses coronéis que tomam a SAP, eles querem acabar com a SAP? Eles querem mostrar pro governador, ó, aqui não precisa de nada não, fecha essa porta aqui. Agora, peraí, quem tá correndo risco hoje? Tem mais de trinta mil presos na rua hoje e em em torno de dois mil, que são os mais perigosos, porque também, nós vamos levantar o debate agora também com essa situação, porque nós queremos que todos os presos sejam, sejam monitorados. Todos os presos. É claro, tem uma, tem uns presos aí que não precisam ser, que tem, eh, eh, né, baixa, né, eh, oficidade aí, criminal, não cometer um crime tão grandioso, mas tem uma parcela boa, porque a, infelizmente, a nossa, o nosso código penal, a nossa legislação é muito branda e essas saídinhas aí, sai muito cara e é do que, que inclusive não vota. Eu recebi, você recebeu o vídeo agora essa noite? De Sorocaba? Não vi. Parece que botaram fogo em Sorocaba no ônibus. Bom, ó, eu tenho que ir pro intervalo comercial, deixa eu só falar um negócio aqui. Eu fui uma das primeiras pessoas que acreditei no projeto de um novo governo de São Paulo. Depois de quarenta anos do mesmo grupo político mandando no estado, eu entendia e entendo, continuo entendendo que na democracia, a alternância de poder é fundamental, não dá pra ficar criando grupinho pro resto da vida aí pra mandar numa cidade, no estado, no país. Eh e e talvez eu fui um dos primeiros a abraçar a ideia do Tarcísio governador aqui pra região de Itapetininga. Eh de forma muito eh particular, eu conclamei alguns amigos e posso citar diversos aqui, mas eu não eu eu não quero correr o risco de esquecer de um ou de outro. Eh pra ajudar a gente fazer uma grande recepção pro então candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de você cumpriu a palavra e tem cumprido a palavra com relação ao hospital regional, tenho absoluta certeza que também cumprirá a palavra em relação a SP dois cinquenta, que são as suas duas propostas aqui pro pro sudoeste, vão as duas, vamos dizer, os dois, as duas cerejas do bolo aqui eh eh pro sudoeste, eu creio que você eh é um homem de Deus, um homem temente a Deus e que cumpre a sua palavra, mas me perdoe, isso aqui que chegou a minha mão, põe na tela aí Ferrari, por favor, isso aqui que chegou a minha mão, cara, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é uma vergonha, cara, e eu fico envergonhado do 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 governador que eu apoiei, que eu pedi voto pra ele ter permitido que alguém fizesse isso aqui. Doutor, pode falar. Então, do ponto de vista político, o governador, ele responde pelo secretário, né? Sim. Porque é a pauta, ele que dá linha na como ele quer que seja tocado a a política dentro da secretaria, né? Então, o governador precisa também se posicionar contra essa questão. Eu vou tá mandando no no zap do Tarcígio, o celular pessoal do governador assim que terminar o programa e vou dizer pra ele, governador, eu não eu não fiquei indo e voltando a São Paulo buscar material de campanha de graça pra esse tipo de coisa que ia acontecer. Desculpe, mas eu sou assim, Fábio, eu não consigo ser diferente. É, então, eu eu só que não tô justificando, não sou advogado dele, não tô falando nada favorável, mas a gente teve uma destruição de todo o sistema por mais de vinte anos de um governo que hoje a gente sabe que é de esquerda. O PSDB fez para o sistema prisional como um todo que deu inclusive aquela época em que o PCC aterrorizou todo mundo, isso era PSDB. O PSDB não enfrentou a criminalidade como devia. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o sistema é corrompido há muito tempo internamente, não pelas associações. Isso aqui é o diretor de segurança, deve ser cargo de confiança isso aqui? Então, sim, 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 eu tô dizendo o seguinte, isso é um erro, isso é uma falha monstruosa, porque desses todos que saem sem ter controle, você não sabe nem se volta, você só vai, sabe, a hora que você, né, quando for nesse dia em que ele não se apresentou e você não sabe onde ele vai estar, ele pode estar criminalizando em outro lugar. Ocorre que o sistema prisional como um todo era pra ser valorizado há muito mais de vinte anos, era pra estar com uma estrutura de inteligência há muito mais de vinte anos e nós não termos isso com essa cereja do bolo agora que é um erro, tá? Um erro não, isso é um tapa na cara de quem votou no governo conservador, fala, para, vamos passar pano não, para com ele. Olha só, operação escudo do em Osasco, aí tá, o investimento que a SSP teve até agora, o Derrite comandando, sendo um líder e a nossa pasta, como eu disse pro Arthur Lima na última reunião, pra nós da SAP não mudou nada e olha o o absurdo agora, esse é um absurdo. Agora nós temos dois mil caras perigosíssimos na rua que não estão sendo monitorados. Vamos pro tribunal do povo.